Sexto, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previsto. Aqui, quem vos fala, bonito né, quem vos fala, é Wagner Fernandes. Bom, inicialmente vamos começar com as notícias do dia e depois a gente vai para as notícias de concursos populares. Notícias do dia, Câmara de Paralbeba... Paralpebas, Pará, acho que agora acertei. Saiu edital com 154 vagas para nível médio e superior. Saiu residência do HCPA com edital com 66 vagas. Saiu residência da UEL, edital com 18 vagas. Câmara de Alfredo de Vasconcelos, Minas Gerais, abriu edital com 4 vagas. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vagas para professores. ISS Pimenta Bueno, Rondônia, abriu edital. GHC do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição, né, saiu edital também. Crefito 14, temos a Banca EA Quadrics. SEAGRE, Distrito Federal, Secretaria da Agricultura, já temos a Banca Iades. Prefeitura de Caetanos, Bahia, abriu edital com 106 vagas. Prefeitura de Itaiópolis, Santa Catarina, publicou edital com 8 vagas. Nossa, tem cada nome hoje. Prefeitura de Pochorel, acho que é isso. Mato Grosso, abriu edital. E Prefeitura de Franca, São Paulo, abriu edital. Hoje deu um trava-língua aqui bonitão, né? Bom, vamos agora para os populares, né, já temos as notícias do dia. Começamos com Detran, Distrito Federal, tá saindo aí, já tem a Banca e BFC. Temos o Banco de Brasília também, 150 vagas. E temos alguns outros em análise no Ministério da Economia. Alguns já autorizados, já tá com banca, né, Receita Federal, a gente já tem a Banca, a FGV. Vão ser 230 vagas para auditor e 469 para analista. Tá estourando aí. E INSS, tá estourando também. Mil vagas para técnico do seguro social. E ensino médio, esse aí vai ser um concurso bom. E temos aí outros aí, aguardando lá. Tem um monte. Banco Central, né, UNITT, ANA, Visa, a gente da PF, tudo aguardando. Esses aí não temos novidades, infelizmente. Na parte do Legislativo, Senado Federal, concursão, salário acima de 33 mil reais. 19 vagas iniciais, mas já vazou aí 989 de cadastro de reserva. Então, se você é de Brasília, faça o favor de fazer esse concurso. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também saiu de tal com 200 vagas. Vamos começar hoje com a área policial. Depois a gente vai para a área fiscal e, por fim, para a área de tribunais, ok? Bem, área policial, saiu bombeiro de Goiás. As inscrições são até o dia 8 de setembro. Bombeiro do Paraná, inscrições até 31 de agosto. E IPM do Paraná, inscrições até 31 de agosto também. Com banca escolhida. Banca escolhida, temos uma empresa organizando o concurso. Logo, logo sai o concurso, né? Menos que algo aconteça no caminho. Temos a Politec da Bahia e Decã. Bombeiros Minas Gerais e BGP. PM do Rio de Janeiro e Bade. Polícia Científica de Goiás, Iades. PM Rio Grande do Norte, BFC. Polícia Penal de Minas Gerais, FGV. PM, Ceará e Decã. Polícia Civil do Espírito São, Cebrasp. Polícia Civil de Goiás, AOCP. Bombeiro Rio de Janeiro, FGV. E Bombeiro Piauí, Fuesp. Com comissão formada. Novidade de hoje. PM do Ceará. Está com comissão formada. E a previsão é abertura de mil vagas. A comissão formada tem um grupo de pessoas organizando o concurso, né? Tudo indica que o concurso vai sair, a menos que algo aconteça no caminho, né? Temos a PM de Roraima, PM do Mato Grosso, Bombeiro do Mato Grosso do Sul, PM do Mato Grosso do Sul e Bombeiro do Mato Grosso do Sul, ok? Perícia de Sergipe, Politec do Amapá, PM Distrito Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Piauí e Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Autorizado, quem tem competência autorizou que o concurso saia, temos Bombeiros de São Paulo, vão ser 600 vagas para guarda-vidas. Bombeiros da Bahia, estão previstas 500 vagas. PM da Bahia, previstas 2 mil vagas. Polícia Penal do Ceará, prevista 600 vagas. PM Santa Catarina, previstas 550 vagas. Polícia Civil do Distrito Federal e Bombeiro do Distrito Federal. Como eu disse, vamos para a área fiscal e controladoria, né? Que é a minha área e é o que eu trabalho, né? É a área que eu tenho mais familiaridade. Para aí que eu pulei e passei dela aqui. Estava fora de ordem. Cheguei! Bom, edital publicado, você já pode inscrever-se ou nos próximos dias. TCE, Tocantins, 55 vagas para nível médio superior. Inscrições até dia 31 de agosto. TCE, Goiás, inscrições a partir do dia 16. TCE, Lagoas, inscrições até 25 de agosto. TCE, Paraíba, inscrições até dia 23 de agosto. E Cefaz, Minas Gerais. Cefaz, Minas Gerais, concursão, gente. 431 vagas é muita vaga. Se você é da área fiscal e não se importa ou é de Minas Gerais, vai fazer esse concurso. Inscrições a partir do dia 23. Com banca definida e SS Rio de Janeiro e controladoria geral do Distrito Federal. Comissão formada. Temos Cefaz, Mato Grosso do Sul, Cefaz, Roraima, TCE, São Paulo, CGE, Roraima, Cefaz, Mato Grosso, TCE, Espírito Santo, Cefaz, Paraná. E agora vamos para os concursos do pessoal do direito, mas tem muita vaga específica aí para carreiras específicas e também para pessoal de nível médio, ok? Com o edital publicado, temos TRT Minas Gerais, vagas para analista técnico, médio e superior. As inscrições vão até o dia 9. Procurador no Ministério Público do Trabalho, inscrições até o dia 12 de setembro. Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, 5 vagas, inscrições até 6 de setembro. TRT do Maranhão, para nível médio e superior, inscrições até 6 de setembro. Promotor do Ministério Público de Minas Gerais, inscrições até 5 de setembro. Ministério Público de Roraima, inscrições até 5 de setembro. TJ Pernambuco para juiz, inscrições até 1 de setembro. TJ Paraná para médico psiquiátrica, psiquiatra. Inscrições até 16 de agosto. TJ Minas Gerais, inscrições a partir do dia 30. E TJ Santa Catarina, cartório, inscrições até o dia 18. Com banca escolhida, temos a PGE Santa Catarina para Procurador. TRT EAFGV. TRT de Rondônia, Acre, FCC. TRT da Paraíba, FGV. TRT do Amapai, Pará, Sebrasp. TJ Ceará Juiz, com suplã. TJ Maranhão, cartório, com suplã. PGM de Recife... É, tô travando hoje. PGM de Recife, Sebrasp. Defensor de Sergipe, Sebrasp. Promotor do Pará, Sebrasp. Defensor do Espírito Santo, FCC. Promotor do Amazonas, Sebrasp. Ministério Público do Mato Grosso, do Sul, AOCP. Ministério Público do Pará, com suplã. Promotor do Tocantins, Sebrasp. Defensor do Tocantins, Sebrasp. Vamos lá com comissão formada. Tem um grupo de pessoas organizando o concurso. TRF6. Novidade de hoje. Tem já comissão. Ministério Público do Amazonas, TJ Espírito Santo, TJ Ceará, PGR, Rio Grande do Norte, PGM, Niterói, TJ Rio Grande do Norte, Ministério Público do Tocantins, TJ Paraíba, TRT Goiás, TRT Espírito Santo, TRT Santa Catarina, TRT Bahia, TJ Mato Grosso para cartórios, Defensoria Pública do Piauí, TJ Amazonas, cartórios, STJ, Ministério Público de São Paulo, Defensoria do Rio Grande do Sul, Defensor de Rondônia e Cartório de Pernambuco. Autorizados. Ministério Público de São Paulo, PGR Roraima para Procurador, PGM São Paulo, TRT Ceará, TRT Sergipe, TRT Distrito Federal e Tocantins, Defensor São Paulo, TRF 13 e TJ Mapa. Em estudos a gente tem o TRE e os TCS que querem um concurso unificado o ano que vem. Espero ter te ajudado, me ajuda a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários. Não deixa de ver o vídeo que está pipocando aí que eu sei que vai te ajudar. Abração e sucesso!